olá tudo bem então hoje eu vou fazer o ponto fantasia número 148 esse ponto ele é múltiplo de 4 mais um então primeiramente eu faço quatro mais quatro mais quatro e assim por diante lá no final eu acrescento mais um ok a primeira carreira eu faço uma correntinha aqui eu fazer um ponto baixo no seguinte dois e aqui no seguinte três pontos baixos tá vou fazer três correntinhas vou fechar um pico com um ponto baixíssimo aqui no seguinte um ponto baixo agora eu faço uma correntinha de espaço pulo um ano seguinte passa um ponto baixo aqui no seguinte um ponto baixo agora eu faço novamente o pico tá aqui aí no seguinte um ponto baixo uma correntinha por um ano seguinte e faço novamente então aqui é o seguinte só o começo que vou fazer três pontos baixos os demais eu faço aqui ó dois pontos baixos depois eu passo o pico tá aqui fechado com um ponto baixíssimo baixíssimo aí aqui no seguinte eu faço mais um ponto baixo aí sim eu faço uma correntinha pulo um ano seguinte e faço novamente um ponto baixo no seguinte dois pontos baixos o pico aqui fechado com um ponto baixíssimo novamente um ponto baixo uma correntinha de espaço pulo um ano seguinte ok eu vou fazer assim até o final tá então aqui no final aqui eu fiz o pico eu vou terminar fazendo dois pontos baixos aqui ó um e aqui no seguinte mais um ponto baixo ok agora a gente vai fazer com outra cor não picotar né a linha eu venho aqui no primeiro ponto baixo tá e vou amarrar aqui meu fio ok então aqui eu vou subir mais duas porque contando com meu nozinho tem três tá aqui mesmo nesse mesmo lugar vou fazer mais um ponto alto faço uma correntinha de separação tá então aqui ó bem onde tem aquele espaço de correntinha tá aqui tem o pico tem um ponto baixo tem um ponto baixo ao lado dele tem uma correntinha aqui eu vou fazer um ponto alto aqui dois três pontos altos tá faço uma correntinha aqui novamente ó tem o pico tem um ponto baixo ao lado dele tem aquela correntinha aqui eu faço meus três pontos altos aqui dois e três passa uma correntinha novamente ó tem um pico o ponto baixo ao lado dele tem aquela correntinha aqui eu faço meus três pontos altos então é assim que eu vou seguir fazendo tá essa carreira ok até o final chegando aqui eu fiz uma correntinha eu venho aqui no ponto baixo no último tá eu faço aqui um ponto alto ok agora eu tenho que fazer mais um então aqui eu coloco minha agulha aqui tira uma laçadinha pego a laçadinha da outra cor tá tiro dois juntamente com a laçadinha da outra cor tá agora eu passo aqui por baixo a minha agulha ok e termina aqui fazendo meu ponto alto e ela sadinha essa ficou pra cima e nessa próxima carreira eu vou conduzir esta esta linha tá até aqui ok eu vou continuar trabalhando com essa tá então aqui eu faço uma correntinha vou virar e vou conduzir ao mesmo tempo essa outra linha aqui ó tá então deixa assim ó por baixo aqui mesmo nesse mesmo lugar vou fazer um ponto baixo aqui no seguinte mais um ponto baixo faço uma correntinha correntinha ó estou conduzindo meu fio tá faço uma correntinha aqui pulo aqui essa correntinha venho no ponto alto faço aqui um ponto alto no seguinte mais um ponto alto ok faço meu pico de três correntinhas fechado com um ponto baixíssimo baixíssimo aqui no seguinte um ponto baixo tá faço uma correntinha pulo aqui essa correntinha vem aqui no primeiro ponto alto faço um ponto baixo aqui no seguinte mais um ponto baixo agora eu faço meu pico ok mas com um ponto baixíssimo aqui no ponto alto seguinte mais um ponto alto faço uma correntinha pulo aqui a correntinha vem aqui no ponto alto ok então é assim que vou seguir fazendo aqui pra terminar faço uma correntinha vem aqui no ponto alto faço um ponto baixo baixo aqui no último eu vou trocar meu fio novamente tá eu faço um ponto baixo sem terminar troco meu fio ok assim tá então pra começar a próxima carreira vou pegar assim ó a laçadinha aqui faço uma correntinha faço novamente uma correntinha e pego por baixo novamente e faço uma correntinha aí o fio vai tá pra cima tá então agora eu vou fazer aqui ó eu deixo esse fio pra esse lado tá e aqui eu vou fazer ó aqui tem um espaço de uma correntinha né eu vou pegar aqui embaixo tá assim dessa forma e faço aqui um ponto alto novamente mais um ponto alto e novamente mais um ponto alto e novamente mais um ponto alto faço uma correntinha então agora é só repetir ó então dou uma laçada eu pego aqui por baixo e faço novamente meus três pontos altos aqui dois e três uma correntinha aqui novamente meus três pontos altos então é assim que eu vou seguir fazendo tá até o final lá essa carreira que é bem fácil de fazer ok então aqui pra terminar aqui no último ponto eu faço um ponto alto agora eu volto a primeira carreira tá faço aqui uma correntinha viram aqui eu faço um ponto baixo aqui no seguinte um ponto baixo e aqui no seguinte um ponto baixo uma duas duas três correntinha fecha que um picô com um ponto baixíssimo aqui no seguinte um ponto baixo uma correntinha de espaço aqui no ponto alto um ponto baixo e novamente mais um ponto baixo no ponto seguinte faço um picô fechado aqui no último ponto baixo e aqui no último ponto baixo e aqui no último ponto alto faço um ponto baixo tá faço uma correntinha de espaço e aqui eu vou repetir novamente ok 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 vou mostrar mais uma vez pra vocês tá aqui eu troquei meu fio tá olha só pega aqui por baixo faço uma correntinha uma correntinha pego aqui por baixo novamente tá aí meu fio fica pra cima agora é só continuar trabalhando tá seguindo aqui o ponto fantasia tá tá então aqui eu começo fazendo um ponto alto uma correntinha aqui eu pego por baixo aqui assim dessa forma tá continuo fazendo aqui o três pontos altos uma correntinha de espaço aqui novamente pegando por baixo de tudo meus três pontos altos e uma correntinha separação e assim eu vou ok olha só mostrar pra vocês o acabamento aqui ó tá ao lado aqui do lado direito da peça ok e aqui no avesso olha só ficou assim ok então é isso se vocês gostaram deixe um joinha se inscreva no meu canal compartilhe meus vídeos nas redes sociais e até a próxima obrigada beijo tchau